Samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava, é de umas boas lambadas Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lalá Samba, samba, sambor, lelê Pisa na barra, aspaia Olhe morena bonita, como é que se namora Põe um lencinho no bolso e deixa a pontinha de fora Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lalá Samba, samba, sambor, lelê Pisa na barra, aspaia Olha morena bonita, como é que se cozinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lalá Samba, samba, sambor, lelê Pisa na barra, aspaio olá Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lelê Pisa na barra, aspaio olá Samba, samba, sambor, lelê Samba, samba, sambor, lalá Samba, samba, sambor, lelê Liza na barra da sarola lá Samba, 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 lelê Samba, 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 lelê Liza na barra da sarola lá